depois Decadence Decadence é uma série anime que vai estrear dia 8 de julho eu tenho muito hype por este anime é uma série anime original que tem por trás o diretor de Death Parade de Mob Psycho Mob Psycho 100, animação pelo Estúdio Net animação de One Punch Man Roll to Hero, Yojo Senki Furikuri Alternative aqui no ocidente FLCL Alternative que foi um dos maiores erros do Estúdio Gainax foi um dos maiores erros o Estúdio Gainax tinha que ganhar dinheiro eles acabaram por vender os direitos deles da franquia FLCL Furikuri e depois surgiu este Furikuri Alternative mas está, o Estúdio Gainax com a corda ao pescoço e por isso é que isto foi animado por outro estudo de animação o que é que nós temos aqui na história? passaram-se muitos anos desde que a humanidade foi levada à beira da extinção pelo surgimento repentino das formas de vida desconhecidas Gadol os humanos que sobreviveram vivem agora numa fortaleza móvel a 3 mil metros de altura construída para se protegerem da ameaça Gadol os habitantes da Cadence enquadram-se em duas categorias temos os Gears que são os guerreiros que combatem os Gadol diariamente e os Tankers aqueles sem habilidade para lutar um dia Natsume uma jovem Tanker que sonha em tornar-se uma guia conhece o Kaburagi um reparador de armaduras da Decadence este encontro casual entre aparentemente dois opostos uma menina com uma atitude positiva que nunca desiste dos seus sonhos e o realista que desistiu dos seus sonhos acabará por abalar o curso deste mundo e isto está com muito bom aspecto pessoal muito sinceramente a história assim subitamente estranho quase que no início quando eu comecei a ler faz-me lembrar um bocadinho Cabaneri of the Iron Fortress no sentido em que também temos a humanidade refugiada em estações naquele caso neste caso em década antes eles refugiam-se no céu a 3 mil metros de altitude mas parece ser um anime competencial em termos de animação pessoal topem só está muito bem animado parece estar muito muito bem animado e lá está faz-me lembrar não sei porquê Cabaneri of the Iron Fortress e se tiver a mesma qualidade é muito cool eu há pouco tempo vi o filme de Cabaneri of the Iron Fortress adorei quer uma segunda temporada de Cabaneri of the Iron Fortress pelo WID Studio o antigo estúdio de Attack on Titan tenho que me habituar a dizer isto e este Decadence parece ter potencial ok a história não tanto há quanto clichê temos uma miúda que quer superar e eu acho muito bem uma história de superação individual dela que quer basicamente transformar-se numa carreira para proteger a população em termos de animação parece estar top em termos de história super interessante esta mecânica de se refugiarem no céu parece ser também parece ser também interessante por isso Decadence eu vou colocá-lo na minha lista de animes a seguir está aqui o Alex a dizer que Cabaneri começou muito bem e acabou muito mal eu acho que o problema de Cabaneri of the Iron Fortress que é uma série anime original basicamente Cabaneri of the Iron Fortress é uma série anime que resulta da parceria do estúdio de Attack on Titan com o diretor de Code Geass eu acho que Cabaneri sofreu a primeira temporada de um mau antagonista um mau vilão essencialmente acho que foi isso o final foi um bocadinho anticlimático eu acho que Cabaneri foi muito bem durante toda a série e o final deixou um bocado a desejar já o filme pessoal vocês vejam o filme o filme está épico está muito 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 fixe o filme de Cabaneri of the Iron Fortress se vocês tiverem a Netflix vejam a história desenrola-se meio ano após o final da primeira temporada da segunda temporada